1 xícara de farinha de 3 de 240 ml meia colher de café de fermento químico uma colher de café de açúcar e meia colher de café de sal salsicha já está cozida 50 ml de água vamos misturar todos os ingredientes vamos acrescentar a água só vai aproximadamente uns 2 minutinhos vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutos já descansou vamos abrir a nossa massa aproximadamente o mesmo tamanho tá vamos enrolar corta sempre assim vamos recortar vocês deixem esse lado para baixo tá não separa vamos unir uma com a outra simplesmente isso tá com uma gema e uma colher de café de manteiga vamos pincelar vamos levar no fogo de 120 gramas aproximadamente uns 10-15 minutos embaixo fica assim fica maravilhoso espero que vocês tenham gostado obrigado a todos tchau tchau até o próximo youtube vamos after a próxima pouco xe Obrigado.